O anjo falou aqui com quem está na igreja, com o anjo da igreja, que está em Filadélfia, porque tem um destino certo, o anjo foi lá em Maria, lá em Nazaré. Os historiadores disseram que ela tinha 14 anos, quando o anjo falou, disse, vai nascer de ti, ela disse que se cumprir a vontade de Deus, eu sou serva, e o Espírito Santo envolveu ela e virou Jesus, se tu deixar o Espírito Santo te envolver, vai gerar algo em ti. O anjo foi, não precisa ir, o anjo foi, o milagre você não corre atrás dele, não, ele vai atrás de você.